O Tribunal Nacional não distribuiu o processo a nenhum dos grupos parlamentares. Também não o distribuiu às comissões de especialidade, como está obrigada a proceder e como fazem todas as outras circunstâncias. Na sala da reunião plenária, para quem chegou cedo, encontrou urnas para votação secreta, conforme consta da lei. Pouco antes do início da sessão, a Presidente da Assembleia Nacional ausentou-se da sala e a voz corrente de que foi chamada a Presidência da República. Quando regressou, mandou retirar as urnas previamente colocadas para o voto secreto. Recebeu ordens. Também em violação à lei, foi proibida a presença dos jornalistas e impedida a transmissão direta da sessão plenária, facto totalmente incomum nas sessões plenárias dos últimos anos. A Presidente da Assembleia Nacional abriu a plenária com a informação de que passasse de imediato a votação e que esta seria de braço levantado em mais uma série de violações à lei e ao regimento da Assembleia. Como se pode votar o que não se distribuiu? Os deputados foram convidados a votar o quê? Que conteúdo se votou? Se nada foi distribuído e nada foi tratado nas comissões de especialidade. Em base a grosseiras violações, os deputados dos partidos que sustentam o regime associaram-se às ordens do Poder Executivo e procederam a inúmeras violações da Constituição e das leis da República de Angola. Tudo em desespero para impedirem o debate das múltiplas provas de violação à Constituição e às leis pelo Presidente da República. E aqui convido todos quantos nos acompanham a observarmos o que se está a passar em Moçambique no que diz respeito ao também desesperado processo de manutenção do poder a qualquer preço, o uso das forças de defesa e segurança